Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje eu tô aqui no NTOWAR e eu vou mostrar pra vocês como é que o servidor tá, voltou depois de algum tempo, tava offline, eu não sei se tá com o mesmo dono, geralmente a galera, tipo, vende a base, tá ligado? Eu não sei se foi o caso, mas vamos ver como é que tá, NTOWAR já teve bastante vídeo aqui no canal e é o seguinte, vamos lá, assim que eu entrei apareceu, você é premium account e tem 30% de bônus, isso aqui galera, eu tô com um dia porque você já começa com um dia. Seja Katsu, que ele dá algumas dicas, se você entrar numa guild dominante você ganha 30% XP, enfim, vamos lá, primeiros itens, temos aqui, um 7 Naruto, são os primeiros itens e um Yang aqui que ganha um bagulho, eu escolhi essa vocação, não tem muito motivo não, eu só escolhi passe de missão, que é isso, você não tem passe. Vamos lá galera, vamos conferir como é que tá o XP, né, vamos ver como é que tá o mapa, se ainda é o mesmo mapa, se mudou muita coisa. Eu sinto que a movimentação do NTOWAR é parecida, velho, em todo o servidor de NTOWAR, toda vez que ele lança, deixa eu ver as quests que tá aqui embaixo. Vamos ver se tá aqui embaixo. Acho que não, ou tá. Tem alguma coisa aqui, velho. Mas tem um Minoru aqui. A galera tá aqui pecalizando, parece. Aparentemente é realmente aquele mapa antigo que a gente jogava, que eu já fiz bastante vídeo aqui pro servidor. Porra, eu só quero falar vídeo pro servidor, vídeo aqui pro canal. E, resumindo, vamos descer. Depois dali tem uns locais que são tipo caves em teleporte, né. Aqui no NTOWAR eles tem isso. Eu não sei se deixaram ou tiraram, né. Vou tentar pegar um pouquinho de level pra abrir chakra fit, esse tipo de coisa. Começa com 20GP. Os itens, eles estão tipo com um bagulhozinho ao redor deles, tá ligado? Tipo, tem um item. Aí tem tipo um negocinho selecionando verde em cima e embaixo, assim. Bom, aqui não é a saída de Konoha. O mapa tá limpo, limpo. Porque é a primeira vez que eu tô entrando no servidor, né. Lógico. Escolhi essa vocação porque, geralmente, eu tô pegando vocações que eu nunca crio, tá ligado? Eu quero ver o XP. Tipo, uma coisa que eu senti falta aqui é de um bueiro, né, inicial. Não vi um bueiro ali em cima. Só que se tá num lugar que eu não enxerguei. O mapa e o cenário tá um pouco diferente. Um pouco não, tá muito diferente. Porque o NTOWAR tinha um cenário específico. Olha a porta de Konoha aqui. Eu acho muito bonito quando os servidores colocam isso aqui. Minha energia aqui tá quase se apagando. Porra! Meu irmão. Voltando. Vamos ver aqui os juts. Era pra ter matado primeiro as abelhas lá em cima. Porra! Level 1 ainda, porra. Não vou conseguir... Ah, não. Não tá level 1, porra. Já começa com level 8. Então dá pra usar as magias aqui iniciais. Mas também não hita nada, né? Hita nada, 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 nada. Vou botar aqui um negocinho pra atacar. Eu não sei se o Nagato usa Kunai ou usa Glove. Mas eu vou de Kunai. Porque eu vou por cenas do anime. Não teve uma cena do anime que ele usava Kunai. Então bora usar Kunai. Glove é quando ele... Na pancada, né? Vamos matar um bicho pra ver quanto é que dá de XP. Aparentemente eu acho que não tá um servidor com XP alto, tá? Deve tá... Médio... Fácil barra médio, eu acho. Vamos matar esses bichos aqui e a gente volta. Vamos lá. Bom galera, já tô terminando de matar aqui esse boxer. E tipo assim, o XP realmente não é fácil. Digo que tá médio o XP. Não tá difícil não, mas tá médio, tá ligado? E tá diferente agora. Eu acho que eles pegaram o NTOA com uma pegada mais difícil um pouquinho. Mudaram o cenário, tá diferente o cenário. Tá diferente o jogo. Não tá igual. Lógico, segue a mesma pegada. Porque o mapa provavelmente é o mesmo. Só que editado, né? Deram modificações pra relançar novamente. E eu acho que o XP tá bem agradável. Você vê que não é difícil de upar. Depois que você pega o level 30, que desbloqueia umas magiazinhas um pouco mais rápido. De tiro rápido. Fica mais fácil de você jogar. Ainda não testei como é que tá funcionando as transformações. Se é no transformar mesmo. É assim, sistema de saga. Ah, não é saga. É transformar mesmo, eu acho. Transforme. Transformar com exclamação. Ué. Deixa eu ver. Saga 2. Paz. Tá, agora eu não sei não. Deixa eu ver se é transformar. Transforme. Transformar. Enfim, não consegui transformar. Mas fica aí, é... Isso aí não importa muito, né? Se a gente perguntar no help, responde rapidinho. Aqui esses boxes ficam descendo tudo. Como vocês viram, eu descendo aqui. O set inicial, ele lhe ajuda. Porque realoquei, deixa eu ver. Quatrocentos oito... Enfim, quase dois carros, vou bem dizer. Então dá pra tancar bem no começo aqui. Dá pra ir o pano direitinho até você conseguir outro set melhor. Sim, outra coisa. Quantos players tem online? A gente tá num domingo. São quatro e meia da tarde. Então tem cento e sessenta e dois players online. São bastante players. Toda vez que o NTOA lança, ele fica com bastante player. Tá ligado? A galera sempre hypa de voltar e tal. Curte pra caramba. Eu também, galera. Sempre gostei muito desse servidor. E sempre que voltava, eu dava uma retornada pra cá, né? Outra coisa, galera. O que eu queria dizer pra vocês é que agora eu tô com uma tabela de divulgação. Pra quem quiser divulgação, só me pedir em uma das redes sociais que vai tá na descrição desse vídeo. E também na tela vai aparecer. E você pede a tabela pra me enviar pra vocês como é que funciona as divulgações. Fechou? Então se vocês se interessam em divulgação do seu servidor, só trocar uma ideia lá comigo que a gente resolve isso aí. Então bora lá. Ó, level 50. Eu queria transformar, né? Porque a gente fica querendo ver como é que tá as skins também, as sprites. Essa sprite aqui do Nagato é antigona. Essa é. Mas eu gosto dela, tá ligado? A alcance digital aqui já era pra aparecer. Mas não tá aparecendo absolutamente nada. Vamos ver qual é o Jutsu que tem disponível mais agora do level 50. Já abriu mais algum, né? Abriu não. Big Regeneration. O Jutsu só começa a partir mesmo do level 100, que é o do próprio personagem. Então é isso, galera. Tá um servidor com XP mediano. Tá ligado? Não tá fácil. Não tá difícil. Tá médio. E ó, aqui ó. Mata nos Boxers. Depois do level 50 já diminuiu um pouco do XP. Já tenho que ir pra outra cave, vem dizer. Mas até que tá dando ainda meio level. Mais do que isso ainda. Ó. Mata outro pra gente ver. É, tá dando quase um level todo, né? Então se deixar de bota aqui, eu acho que ainda dá pra pegar level 100 de boa. O bota é 8.60, pra quem quiser saber. Tem várias vocações, eu vou deixar na tela aí. Às vezes eu esqueço de deixar na tela. Mas dessa vez eu vou deixar. E é isso, galera. Se vocês quiserem um próximo vídeo aqui no servidor, deixem nos comentários que eu posso mostrar um pouco mais. Agora é só a apresentação pra vocês mesmo. Uma coisa bem introdução. E no próximo, se vocês quiserem, deixem nos comentários. Que aí a gente vê pra mostrar um pouquinho mais do jogo, beleza? Então é isso. Não se esqueçam de avaliar. Tamo junto. E é nóis. Tudo tá na descrição do vídeo. Desde do site do jogo, até as informações que eu passei. Fechou? É nóis.